Senhor presidente, colegas parlamentares, eu inicio agradecendo o relator Ricardo Barros por todo esse trabalho que tivemos lado a lado, agradecendo e parabenizando a presidente da comissão mista de orçamento, deputada Rose, que de maneira muito competente, muito democrática, presidiu a nossa comissão, agradecendo aos meus colegas do PSDB que me deram a honra e a responsabilidade de poder atuar como coordenador da bancada, mas ali nós ombreamos, nós trabalhamos de igual para igual e todos tiveram um desempenho exemplar de dedicação ao país. Como eu tenho dito, ali na comissão de orçamento, nós exercitamos da forma mais plena e mais intensa o nosso espírito republicano, o nosso compromisso cidadão, procurando demonstrar que esta é uma matéria que não pode ser tratada como matéria de oposição ou de governo, tem que ser tratada como matéria de interesse nacional e ali fizemos o bom combate, mas acima de tudo nos comprometemos com o nosso país. Nós conseguimos, na LDO, garantir um superávit de 30,5 bilhões e olha que o governo queria incluir uma cláusula para deduzir 30 bilhões da parte que cabe à União, a parte que cabe à União nesses superávit serão 24 bilhões, o governo queria deduzir 30 bilhões de possível frustração de receita, o que seria indicar já de antemão um déficit para o ano que vem, o que seria continuar apontando para o abismo, para o desgoverno, para o crescimento da inflação e do desemprego. Nós temos que, diante do problema, enfrentar o problema, reorganizar o país, controlar os abusos que tenham sido feitos com o dinheiro público, combater a corrupção de maneira rigorosa e não perpetuar na gastança, na desordem e tentando trazer como remédio criação de mais e mais impostos. E aí eu inicio a minha fala dizendo do porquê, embora tenhamos lutado e aprovado, e neste caso com o voto favorável do PSDB à LDO, no caso da LOA, da lei de orçamento, nós não podemos aprovar integralmente o que se propõe. Nós contribuímos para construir a lei orçamentária com responsabilidade. Estamos aqui contribuindo para que ela seja votada. Não vamos obstruir. Nós entendemos que é um dever nosso para com o país, mas não concordamos com a inclusão de CPMF como uma provável, uma possível receita. Porque nós não vamos permitir que seja criada novamente a CPMF, porque entendemos que é um mal, que é algo que não resolve os problemas do país, mas que perpetua uma injustiça tributária, tributando o trabalhador de maneira perversa por mais de uma vez, tributando o microempresário, tributando a todos de uma maneira injusta e perversa para colocar o dinheiro na mão de um governo que não tem mostrado seriedade, responsabilidade com a coisa pública. Portanto, somos radicalmente contra a CPMF. Também contra alguns cortes que achamos que foram excessivos. Mas não posso deixar de registrar o espírito público do relator. Por exemplo, na questão dos tribunais regionais do trabalho. Num primeiro momento, num corte da ordem de 50% no custeio, conseguimos construir com o relator que teve a capacidade de nos ouvir, de construir entendimento, ouvindo também os presidentes dos tribunais regionais do trabalho, ouvir a direção do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, mas de todas as unidades da federação. E construímos um entendimento em que o corte foi bem menor. Conseguimos reduzir aí em 30% o que estava se cortando e conseguimos recompor o orçamento dos tribunais regionais do trabalho, porque entendemos que tem um papel importante, embora tenhamos que combater a excessiva judicialização do trabalho no Brasil, que compromete a capacidade competitiva do nosso país. Por fim, eu quero agradecer ao relator uma emenda, um destaque que ele acaba de acolher parcialmente. Eu e tantos outros. E aí, mais uma vez, tivemos aqui uma experiência, uma vivência republicana, onde o PSDB propôs um destaque para recompor os recursos da área social, dos CRAS, das diversas ações sociais que são construídas em parceria município, Estado e União. A União repassa para o município, mas o município é que executa. Se a União não repassar, vamos instalar um agravamento nesta crise social que já vivemos. Então apresentamos uma emenda de recomposição. O que queríamos recompor estava na ordem de um pouco mais de 400 milhões. Conseguimos agora aumentar em mais 200 milhões de reais os recursos da área social para os CRAS, para creches, para asilos, para entidades que desenvolvem ação continuada de assistência social e isto é fundamental para todos nós que temos compromisso com o nosso país. E nesta empreitada, nós do PSDB tivemos o apoio de diversos parlamentares, eu diria de todos os partidos dessa casa, mas eu agradeço ao relator. Nós, naturalmente, temos outras questões que ainda merecerão um debate. Mas eu concluo essas palavras que me trouxeram aqui, esse momento que vinha à tribuna, para registrar, como já foi feito pelo Caio, por alguns outros deputados, a minha indignação com a decisão proferida por uma juíza, simplesmente tirando do ar todo o aplicativo WhatsApp. Alguém pode achar. O que isso tem a ver com o orçamento? É claro que o momento é discutir o orçamento, discutir o futuro do país. Mas hoje as pessoas trabalham usando aplicativos. Elas se comunicam. Elas têm contatos familiares. E tem um outro detalhe importante. É um mecanismo de se ter, a custo zero, para quem usa, por exemplo, o Wi-Fi, usa a internet pública, a telefonia. E aí tem o dedo dos monopólios, tem o dedo das grandes teles também, querendo impedir o cidadão, o consumidor, de ter acesso a um serviço a custo zero. É uma das boas coisas que a internet oferece hoje para todos. Agora em Brasília são 2h19, você acompanha a sessão do Congresso Nacional. Quem está com a palavra agora é o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas. A internet é algo que se tornou talvez um dos instrumentos mais democráticos para comunicação e que é usado como ferramenta de trabalho, que é usado como forma de lazer, de entretenimento, de segurança no contato de familiares, de amigos. E o tirar do ar o aplicativo WhatsApp é uma pena, não à empresa. É uma pena ao cidadão que se beneficia, ao usuário, ao consumidor. Portanto, o nosso protesto a uma decisão arbitrária, precipitada, dessa juíza, pedindo que haja uma revisão rápida do judiciário desse tipo de sentença. Que se faça punição pecuniária, que se faça outro tipo de atitude. Não tirar do ar um aplicativo que beneficia a todos indistintamente. Por fim, parabéns ao relator e conclamo a todos os colegas que possamos, de forma breve, concluir essa votação do orçamento em benefício do país.